E é hoje que estreia a nova superprodução da Record, a partir das 8h30 da noite. O Brasil inteirinho vai acompanhar a saga do povo hebreu em busca da terra prometida. É a história bíblica que se passa 1.200 anos antes de Cristo, mas que até hoje continua inspirando muita gente que deixou a terra natal em busca de uma vida melhor. Seguindo o sucesso da superprodução Os Dez Mandamentos, a Record estreia nesta terça-feira a nova novela A Terra Prometida. Na história, após a morte de Moisés, Josué, novo líder dos hebreus, tem a difícil missão ordenada por Deus, comandar as 12 tribos de Israel na conquista de Canaã, A Terra Prometida. Para chegar até lá, precisam enfrentar desafios como cruzar o Rio Jordão em época de cheia, guerrear contra os cananeus que dominam aquela terra, além de enfrentar reis, rainhas, nobres e generais perigosos e vingativos. Vamos lutar pela terra que nos foi prometida. Mais de 3 mil anos depois, não enfrentamos mais esse tipo de desafios. Mas, de certa forma, muita gente continua em busca da sua terra prometida. Ana Lúcia é gaúcha de Santa Maria e, desde que pisou em Florianópolis pela primeira vez, decidiu que queria morar aqui. Eu sou apaixonada pela praia e me apaixonei desde o momento que eu conheci essa cidade, que eu tinha uma amiga minha, minha melhor amiga, morou aqui há muito tempo, e eu vinha passar as férias com ela, né? Eu tinha 19 anos. Daí foi o primeiro contato que eu tive com Floripa, eu me apaixonei. Na história, a terra prometida era sinônimo de um lugar onde todos teriam uma vida melhor e encontrariam a paz. Por isso, as dificuldades no caminho eram enfrentadas com fé e coragem. Ana Lúcia também precisou de coragem para se mudar. A advogada, já com diversos trabalhos no currículo, para conseguir se mudar, aceitou o emprego como cuidadora de idosos e, depois, atendente. No momento, não importava que não estava atuando na área, mas que estava onde sempre sonhou. Eu vi uma nota no jornal pedindo acompanhante para uma pessoa que estava com problemas de doença e tal, que precisava de uma pessoa para acompanhar um tempo. Daí eu mandei meu currículo, eles aceitaram e eu vim morar aqui. Daí eu estudava durante o dia, né? Fazia companhia para a pessoa, mas continuei estudando, estudando. Fiz vários concursos nesse ano que eu vim morar, que foi final de 2011. Hoje, cinco anos depois da mudança, Ana Lúcia tem um emprego estável e continua estudando para tentar outras oportunidades. Mas sempre pensando em ficar por aqui. Eu faço concursos e eu olho sempre a cidade. Se tem a possibilidade de eu não ficar aqui, eu já revejo, assim. E como Ana Lúcia, centenas de pessoas saíram de outros estados e até países para tentarem a vida na capital catarinense. Todos em busca de melhores condições de vida. Eu nasci em Santa Maria, me mudei para o Rio Grande do Sul, morei até os meus 20 anos lá. Depois eu vim para cá para uma oportunidade melhor de conseguir emprego. Cheguei aqui, consegui logo, gostei e fiquei, né? Já vai fazer quase um ano que eu estou morando aqui daí. Sou do interior de São Paulo, estou dois meses aqui. Eu vim a passeio depois do carnaval. Eu voltei lá em abril e agora estou definitivo mesmo. A família de Tiago veio da Serra Catarinense há muitos anos atrás. Mas ele, que nasceu aqui, confessa que só deixaria sua terra se a oportunidade fosse muito boa. Talvez sairia. Se fosse uma proposta boa para mim e para a minha família, não diria não. Quem já alcançou a Terra Prometida também tem dúvida se sairia, mesmo se a tentação fosse grande. Eu pensaria, viu, duas vezes. Ana Lúcia hoje motiva outras pessoas a acreditarem no sonho. Se você quer conhecer um lugar, você quer morar lá, você tem que batalhar para isso. Não desistir do seu objetivo, porque eu tinha o meu objetivo e eu consegui.